Olá, criançada, professor Rafael, tudo bem com vocês? Espero que sim, tenham feito bastante aula, conseguiram fazer as brincadeiras, deu certo? Criançada, vamos praticar, vamos fazer, são atividades lúdicas, trabalhos de brincadeiras, recriações, mas que envolvem todo um trabalho de atividade física, educação física, iniciação esportiva, recriação, e isso engloba várias matérias, vários professores, várias atividades, aproveitem, usem o tempo que estão em casa parado, vamos fazer atividades, vamos brincar, é importante para vocês, é importante para nós, é importante no geral, tá bom? Isso aí vai fazer bem para vocês. Vamos lá? Começando nossa aula hoje, falando sobre a palavra respeito e educação, respeito anda junto com educação, assim como outras coisas também, só que o respeito, quando você tem respeito com o mais velho, com o responsável, e tem a educação, gira-se tudo em torno disso daí, onde cria um ambiente melhor, tá bom, crianças? Sempre o professor vai falar sobre isso, não se esqueçam, e sobre o nosso tempo quente, nosso calor, tomem bastante água, suco, hidratem-se, procurem manter sempre líquido no organismo, comam frutas, chupa uma laranja, um suco de limão, qualquer fruta tem líquido, aproveite, tá? Principalmente em época de frutas, frutas da época que são baratas e tem bastante líquido, vamos usufruir e aproveitar disso aí, tá bom? Hoje nossa atividade vai ser uma atividade física, exercício, exercício localizado, onde vocês vão usar coisas simples que vocês têm em casa, e até mesmo a mamãe, quem quiser fazer junto, tá bom? Vou mostrar o que vocês vão usar. um cabo de vassoura, o meu é um pouco maior, porque o professor é grande, quando eu tenho que varrer a água, varrer aqui e ajudar em casa, eu já comprei um cabo maior para mim, vocês vão usar o cabo de vassourinha que vocês tiverem, um cabo de rodinha, de vassoura, qualquer coisa, um rolinho de papel higiênico, tá bom? Ah, professor, minha mãe não deixou eu pegar o rolo, lembra que eu pedi para vocês guardarem o centro, quer ver? Nós já usamos o rolinho em aulas passadas, se vocês conseguirem guardar, você pode usar o rolinho ou o papel higiênico, eu vou usar o papel higiênico que é um pouco melhor, vou demonstrar as atividades para vocês e vocês vão entender por que o papel higiênico é melhor. Então, crianças, nós vamos fazer hoje atividades físicas, algo bem simples que vocês vão trabalhar em casa, estendam as mãos, nós vamos começar com o nosso alongamento, você está parado, você pode depois movimentar o corpo junto, abrir as mãos em cada ponta, 10 para cada lado, repete 10 para um lado, 10 para o outro, 10 para um lado, 10 para o outro, lembrando que hoje é uma aula de atividade física, tá bom? Taco na frente, põe a mãozinha, nós vamos esquentar o corpo, soltou, 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 a hora que você solta uma mão, leva lá para trás, não pode deixar o taco cair, tá bom? O cabo, repete 10 para cada lado, deixei cair! Então, criançada, soltei a mão muito rápido, viu o que acontece? Levou, voltou, levou, voltou, levou, voltou, trabalho de alongamento, aquecendo o corpo e movimentos, tá bom? Vamos começar nossa atividade, professor, vou usar só o cabo? Não! Agora, vai entrar a nossa parte do rolinho, coloca o rolo aqui dentro, segura o cabo em uma ponta, primeiro, braço direito, 5 repetições, 1, 2, 3, 4, 5, você está trabalhando o movimento de abertura, trabalhando o peitoral, trabalhando costas, você vai trabalhar todo o corpo nessas atividades bem simples de brincadeira, segura a mão do outro lado, vamos trabalhar com a outra, e 1, e 2, e 3, 4, 5, ótimo! Professor, está muito fácil, ao invés de fazer 5, faça 10 repetições de cada lado, tá bom? Fez para um lado, fez para o outro, agora, o que nós vamos fazer? Você vai deixar o rolinho no meio, e você vai trabalhar o movimento subida, e subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, nós vamos fazer 10 repetições, levemente inclinado, subiu, desceu, subiu, desceu, o rolinho serve, o rolinho serve como uma guia para você ficar no meio, você faz um trabalho para não ficar movimentando, tá bom? Fez as 10 repetições, nós vamos trabalhar com ele também, tira o rolinho, vamos usar somente o cabo, lá atrás, criançada, movimento, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, vocês vão fazer 10 repetições, mantenham sempre coluna reta, postura reta, professor, vou fazer tudo torto, de qualquer jeito, não, não, um pé, um palmo do outro, joelhos flexionados, mãozinha lá atrás, subiu, desceu, subiu, desceu, repete 10 vezes também, outra atividade que vocês podem fazer, é o bracinho lá na frente, palmas da mão para cima, você repete, 10 movimentos somente com o punho, sobe e desce, sobe e desce, depois inverte, palma da mão para baixo, e subiu, desceu, subiu, desceu, beleza? Voltando com o nosso rolinho de papel higiênico, você vai colocar a mãozinha lateral com ele, segurou o cabo e sobe, desce, sobe, desce, sempre mantendo o corpo parado, reto, postura reta, movimentou, subiu, desceu, subiu, desceu, agora, criançada, nós vamos fazer um trabalho para as pernas, pernas levemente abertas, o rolinho vai descer junto, e desceu, e subiu, e desceu, subiu, repete mais 10 movimentos para o outro lado, subiu, desceu, subiu, desceu, usando sempre a postura reta. Então, crianças, usamos um rolinho de papel higiênico, usamos um cabo de vassoura, e são atividades de exercício físico para serem feitas em casa também, você vai movimentar os músculos, o corpo, e fazer uma atividade física, perfeito? Criançada, espero que tenha dado certo, que vocês possam praticar em casa, lembrem sempre, lavem as mãos, usem máscara, curtam o vídeo, assistam o vídeo dos professores, temos aulas muito legais, aguardo vocês na próxima aula, um super abraço!